O Aço, amiguinhos, que sou o verdadeiro Aço, amiguinhos, e aí estão o verdadeiro canhão, amiguinhos, isso é muito Aço, olhem só para isto, amiguinhos, é muito Aço, e o Alçalinho já está a ver, amiguinhos, ai amiguinhos, a caminho da felicidade, amiguinhos, vamos, vamos, para os amigos espanhóis também vieram, é a Espanha, amiguinhos, lá a Espanha, olhem, é a Espanha, amiguinhos, é do Aço, amiguinhos, no campeão do Xtreme, também cá está, amiguinhos, é muito Aço, é muito Aço, olha o verdadeiro homem do Aço, está ele, no seu verdadeiro Crawler, dá-lhe, amiguinhos, dá-lhe, olha o homem do Toyota, também está aqui, calma, amigo, olha o nosso Taxi, dá-lhe, amiguinhos, aí está, o homem do Aço, também vai, olha o homem do Drift, o homem do Drift, também está aqui, amiguinhos, aí está, amiguinhos, mais um canhão do Aço, do Aço, amiguinhos, é muito Aço, muito Aço, olha o nosso amiguinhos, dá-lhe, amiguinhos, do Aço, olha amiguinhos, estás bem, amiguinhos, mais um amigo do Aço no seu AMM, é sempre a bombar, amiguinhos, é muito Aço, aqui está o nosso amiguinhos, o nosso amiguinhos que nos ofereceu umzinho da última vez, é, Fernando Ramos, é mesmo, do Aço, amiguinhos, é do Aço, e ele vai para o Bravo, afinal, enganou-se, amiguinhos, afinal o homem quer ir para o Bravo, vamos, amiguinhos, dá-lhe, dá-lhe, amiguinhos do Aço, não tem problema, amiguinhos, dá-lhe, vamos, Roberto Ramos, o homem do Aço, dá-lhe, amiguinhos, vamos, vamos amiguinhos, do Aço, mais um ambiente do Aço, aqui está o nosso amiguinho do Aço, também veio, olha, é verdadeira máquina do Aço, amiguinhos, cuidado com aquele Samurai, cuidado com aquele Samurai, amiguinhos, é do Aço, do Aço, mais um amiguinho do Aço, aí vai ele, bota amiguinho, um Espanhol do Aço no seu Robicom, e o homem do táxi, olha amiguinho, dá-lhe, olha amiguinho, mais um Mitsubishi, Mitsubishi do Aço, do Aço, amiguinhos, e o homem do MBM também vai ele, vem vai ele, vem vai ele, do Aço, mais um Suzuki do Aço, amiguinhos, do Aço, e eles continuam a vir, amiguinhos, eles estão montos, eles estão montos, mais um Espanhol, olha, vem o homem do Aço agora, é assim mesmo, o homem do Aço, olha amiguinho, dá-lhe, 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 dá Vamos! Vai, amigo! Vai! Vai, amigo! Vai! Olha! Vamos! Olha o nosso amiguinho do aço! Aí vem eles! Olha, amiguinho! Olha! Do aço! Os homens do aço, amiguinhos! Do aço! Olha, amiguinho! Olha, mais um Suzuki do rango de Santana do aço! Do aço! O nosso amiguinho do aço! Olha! Do aço! Do aço! O homem do campeonato! Do 101! Olha, amiguinho! Olha o homem do aço! Aí está ele! É sempre bom mar, estão eles! Os dois homens do aço! Do aço, amiguinho! Do aço! E o nosso companheiro também veio! Mais uma hora! Os espanhóis do aço! Os espanhóis do aço estão cá todos! É muito o aço, amiguinhos! São os nossos amiguinhos, os verdadeiros amiguinhos do aço! Do aço, amiguinhos! Estão cá todos os amiguinhos! É isto que a gente gosta de ter aqui os amiguinhos todos connosco! E vocês também estão connosco, amiguinhos! E eles continuam a vir! E eles continuam a vir, amiguinhos! Continuam a vir! Eles são muitos! E o homem vai para a direita, amiguinhos! Vai para o preto, amiguinhos! Anda, amiguinhos! Anda! Anda! Vamos bombar, amiguinhos! Mais um canhão, amiguinhos! Do aço! Do aço, amiguinhos! Que bonito! Muito aço, amiguinhos! Vais que vias ir para ali, amiguinhos! Vais que vias ir para ali! Olha! Olha o homem do aço vai para o bravo! Do aço, amiguinhos! Do aço! Grande amigo! Dá-lhe! Dá-lhe, amiguinhos! Mais um carvês do aço! Já sabes, passa por lá! Se queres um grande canhão! Do aço! É o carvês, amiguinhos! Carvês, amiguinhos! Passa por lá! Já sabes! Dá-lhe, amiguinhos! Dá-lhe! E eles continuam a vir! Dá-lhe, amiguinhos! Já amontoaço, amiguinhos! Já sabes! Perdeste gesta, foi porque quiseste, amiguinhos! A gente avisou-te que ia ser bravo! A gente avisou-te, amiguinhos! É muito bravo! Dois partes de pedra! Dois partes de pedra, amiguinhos! Ande! Seleira de embragagem, amiguinhos! Vamos! Vem ali outro M&M do aço, amiguinhos! É muito aço, amiguinhos! Olhem só para isto, amiguinhos! Dá-lhe! Dá-lhe, amiguinhos! Dá-lhe! O aço, amiguinhos! E aí está! É o aço, amiguinhos! É o aço! E penso que estes sejam os últimos, amiguinhos! E agora está o verdadeiro aço! E agora vamos nós! Parte da pedra do aço!